Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos nós que queremos aprender mais a sua palavra, que queremos mergulhar no que o Senhor quer nos ensinar, no que o Senhor quer nos falar, tirar lições preciosas da vida de personagens bíblicos. Estamos fazendo uma série de programas sobre mulheres da Bíblia. Algumas muito conhecidas, outras que nem sabíamos os seus nomes, mas que nos ensinam tanto. E não somente para as mulheres, mas para a família e para todas as pessoas. Para todos, Deus nos ensina através dos personagens bíblicos. E no programa de hoje conversaremos sobre Zípora, a esposa de Moisés. O que esta mulher quer nos ensinar? O que podemos aprender com Zípora nas Escrituras? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. O Senhor quer falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós conhecemos a linda história de Moisés. Conhecemos como Deus operou de uma maneira tão linda, preservando esta criança. No meio da sua geração, quando todos os meninos que nasciam na época de Moisés, tinham de ser lançados no rio Nilo. Tinham de ser rejeitados por seus próprios pais e lançados no rio Nilo. Tinham de morrer. As meninas poderiam viver. Os meninos deveriam morrer. Por quê? Por que o faraó decretou algo tão covarde, algo tão cruel? Tentando impedir que o povo crescesse, que o povo se multiplicasse. Tentando impedir que a força de Israel viesse tomar o Egito. Mas isto era impossível de deter. Impossível segurar Israel. Até nos nossos dias nós vemos como é impossível deter Israel. Nós vimos em toda a história pessoas como Hitler, com a morte de 6 milhões de judeus. Levando homens, mulheres, crianças para o holocausto de uma maneira tão cruel, tentando dizimar e destruir o povo de Deus. Mas não conseguiu. Após a morte de Hitler, aí está Eretz Israel. Ou seja, o Estado de Israel, fundado ali em 1948, como uma dívida do mundo a este povo que sofreu tanto. Que foi tão rejeitado, que passou por tantas tribulações, por tantas dificuldades. Mas ali no Egito, o povo entrou como convidado para a terra. Faraó disse, escolha o melhor da terra na época de José. E a terra de Gózen foi escolhida. No delta do Nilo, região fértil, boa para os pastos de gado, região muito boa para Israel. A melhor, o melhor da terra do Egito. Foram como convidados. E ali se fixaram, ali cresceram, ali formaram, criaram suas famílias. E em 400 anos, o povo se multiplicou. Com 100 anos de escravidão, aliás, 150 anos, construindo as cidades celeiros para o faraó, a cidade de Pitom e de Ramesses, mesmo assim, o povo não foi diminuído. Mesmo debaixo dos ezorragues dos capatazes egípcios, o povo não diminuiu. E nasce nesse período Moisés. Ele foi escondido pela sua mãe até os três meses de idade. Então, Joquebede prepara um cestinho, o calafeta com betume, coloca o menino no cestinho e o solta na beira do rio. E Deus conduz aquele cestinho ao lugar certo, até onde se banhava a princesa filha de Faraó. E ela toma aquele cestinho, viu que era um menino dos hebreus, a criança chorava e ela amou aquela criança e ela desejou criá-lo. Ela o tomou como um presente do rio para si, porque ela não tinha filhos. Então, ela criou aquele menino. Na verdade, Miriam, a irmãzinha de Moisés, disse à princesa, você quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para amamentar a criança? E a princesa disse, vai. E quando a mãe chega, Joquebede, ela diz, cria este menino para mim. Eu vou te pagar o seu salário. E o menino cresceu, desmamou, quem sabe com seus cinco, seis, sete anos de idade, quando Moisés vai para o palácio. Moisés foi o nome que a princesa lhe deu, porque ela disse, porque eu tirei das águas. tirado das águas, o seu nome já significava o livramento que Deus lhe deu, apesar da lei de faraó, mandar matar os meninos hebreus no rio. Ele foi salvo, ele foi tirado do rio. E Moisés cresce. Moisés se torna homem. Aos 40 anos, Moisés vai ver os seus irmãos. Moisés, ele vai na região onde estão trabalhando, fazendo tijolos, e ele viu o que seu povo passava. E ele viu um capataz espancando um hebreu de uma maneira tão cruel, tão injusta. E Moisés vai e luta com aquele homem. E ele é forte. E ele é preparado. Ele é um guerreiro. Moisés é um jovem que estudou nas faculdades. Ele conhece medicina, ele conhece administração, ele conhece biologia. E ele conhece as artes marciais da época. Ele é um guerreiro, ele é um general, ele é capaz. Ele é um príncipe. E ele luta. E ele mata aquele soldado egípcio. E no outro dia, ele enterra o seu corpo na areia. No outro dia, Moisés sai para ver os seus irmãos e vê dois hebreus brigando. E ele vai separá-los e diz, vocês são irmãos. Vocês não podem brigar. Vocês têm de se unir. E um deles diz, ah, quem é você? Você quer se colocar como nosso juiz? Pensa em me matar, igual você matou ontem o soldado egípcio? Naquela hora, Moisés percebeu que todos já sabiam o que ele havia feito. Ele percebe que ele está agora condenado, que isso vai chegar aos ouvidos de faraó. E Moisés foge do Egito. Aos 40 anos, ele que pensava que seria o libertador de Israel, tem de fugir do Egito. Jurado de morte, porque o faraó está indignado. O faraó sabe que o sangue hebreu aflorou no coração de Moisés. Moisés não poderá ser um líder egípcio. Moisés, apesar de ter sido criado com a pompa do palácio, com a pompa da mesa de faraó, sendo filho da filha de faraó, fazendo parte da família real, Moisés não pode continuar no Egito. O seu chamado, o seu apelo, o seu sangue hebreu foi mais forte. E ele fugiu. Para onde? Não se sabe. O Egito está bem ali onde a linha do Equador corta a terra. Um lugar onde apenas o rio Nilo traz para o Egito salvação e tira a esterilidade e a morte. Fora das margens do rio Nilo é deserto, é areia, é saara e Moisés sai pelo deserto. Certamente ele vai morrer. Certamente ele não vai aguentar a jornada. Ele é um fugitivo. Ele não pode sair com dinheiro. Ele não pode sair armado. Ele não pode sair com recursos. Ele sai apenas para salvar a sua pele. E ele está indo para o deserto. O deserto é um lugar inóspito. O deserto é um lugar onde não há recursos, onde não há vida. E Moisés então chega na região de Midian. Uma região desértica onde as pessoas vivem da espada. A maioria das pessoas ali onde está a nação de Edom, que hoje é a Jordânia, Edom, Midian, hoje Arada Saudita, Jordânia, são regiões desérticas. Grande parte de deserto. E naquela época, nos tempos bíblicos, as tribos ou as nações que ali viviam, eles viviam como mercenários, como exércitos mercenários e fazendo pedágios nas estradas. Oferecendo proteção para as caravanas. Então eles recebiam dinheiro dos empresários, dos mercadores, para protegê-los, para deixá-los passar. Eles viviam da espada. Viviam da espada. E Moisés chega em Midian. Vamos ver aqui um pouquinho de retrospectiva do que falamos dentro do que a Escritura nos diz. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Vamos ler do verso 14 ao 22. Como Moisés foi parar em Midian. E o que vai acontecer com ele ali. Diz assim o texto. O qual respondeu. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse. Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, vimos que Moisés fugiu da presença de faraó. Mas ele não tinha para onde ir. Moisés não era um expert no deserto. Ele foi criado no palácio. Ele conhecia a vida protegida dentro do palácio de faraó. Ele conhecia a vida da realeza ali dentro da nação mais elevada, nação de maior poder econômico da sua época. O Egito. O Egito era o que ele conhecia. Ele conhecia dar ordens para os soldados. Ele conhecia ter escravos servindo, preparando o seu banho, as suas roupas. Ele conhecia as lutas, se preparar para ser um guerreiro. Ele conhecia os estudos nas faculdades do Egito de medicina, de administração e etc. Mas de deserto ele não entendia nada. E aqui o texto nos diz que ele vai até Midian. Midian é uma nação também descendente de Abraão. Abraão se casa com Ketura, depois que Sara morreu. E tem mais seis filhos na sua velhice com esta mulher chamada Ketura. E um dos seus filhos é Midian. Midian dá origem a nações árabes que estão ali exatamente ao redor de Israel até o dia de hoje. Ele chega em Midian e ali é deserto. Deserto. Mas diz que ele se assenta junto a um poço. Deus conduz Moisés pelo deserto. Nós podemos ver o cuidado do Senhor, o anjo do Senhor protegendo Moisés na sua caminhada. Tantos perigos. É certo que Faraó mandou alguém atrás de Moisés. É certo que Faraó não deixaria Moisés escapar assim. Ele queria ter a certeza de que ele morrera. Moisés escapa de tantos perigos. Passa por tantas aventuras nesse deserto. E chega a um poço. Não existe nada mais maravilhoso no deserto do que encontrar água. Água. Ele encontra um poço. E diz o texto que vieram as sete filhas de um sacerdote de Midian. O sacerdote tinha sete filhas e elas foram tirar a água lá no poço. Buscar a água para levar para casa. Água para colocar no pote para se tomar. Água para fazer comida. Água para o banho. Água para lavar as vasilhas. Água. Sete filhas. Elas vieram com seus cântaros e iam levando bastante água para casa. Moisés se encontra com essas sete moças. E o texto nos diz o seguinte. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, as defendeu e deu de beber ao rebanho. Vamos parar aqui neste versículo. As meninas vieram tirar água e dar água para os rebanhos de seu pai. Tirar água para os rebanhos. Era muito trabalho. Encher aqueles coxos, encher aqueles bebedouros para todo rebanho se desedentar ali no deserto. O trabalho que essas meninas fizeram e faziam por seu pai. Naquela época, nesses tempos bíblicos, as meninas, as mocinhas, as adolescentes, trabalhavam com seus irmãos, trabalhavam com a família no campo. Era um trabalho rude, porém um trabalho que elas podiam fazer. Um trabalho ao seu alcance. A gente vê aqui as mulheres no mercado de trabalho, elas também fazendo algo que não era tão fácil. Ser pastor de ovelhas não era tão fácil. Porque o pastor tem de enfrentar o sol quente do deserto ou dos campos. Tem de enfrentar e ter as suas mãos, às vezes, calosas de pegarem pedras, de preparar um redio para proteger o rebanho. Enfrentando a chuva, a tempestade, a neve, o frio. E mesmo que ali era uma região desértica, muito sol. Procurar o pasto, entender da vegetação para as ovelhas, tirar a água dos poços para desedentar o rebanho. Era um trabalho que as mãos ficavam calosas. Mãos que seguravam no cajado, que seguravam na vara. Enfrentando animais ferozes, iam às sete juntas. Desde a mais velha até a mais novinha. Todas juntas. E quanta brincadeira, e quanto riam, quanto brincavam, quanto conversavam. E ali estavam elas, vieram ao poço, tirar água para os rebanhos de seu pai. E Moisés ali estava, vestido como um egípcio. Eles saíram do Egito como um egípcio. E estava ali observando aquelas meninas e o seu trabalho. Então, olha o que a Bíblia diz. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levanta e as defende. E deu de beber ao rebanho. Moisés, então, ele já tem aquele chamado dentro dele de ser um líder. De ser um salvador. De ser aquele libertador. E toda injustiça mexe muito com Moisés. Ele acabaram de fazer algo no Egito. E foi rejeitado pelo seu próprio povo. Foi rejeitado pelo faraó. Ele está fugindo. Mas o seu chamado é esse, libertador. O seu chamado é para ajudar a sua geração. E ele, então, vai com aqueles pastores ali. E ele defende as meninas. Então, e tira a água e dá para o rebanho. As meninas voltam. Olha o texto que diz. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou. Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. E ainda nos tirou água. E deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. A qual lhe deu à luz um filho. A quem ele chamou Gerson. Porque disse, sou peregrino em terra estranha. As meninas chegam em casa mais cedo. E o pai se admira. Uai, vocês sempre chegam mais tarde. Porque aqueles pastores davam a beber primeiro para os seus rebanhos. Água que elas haviam tirado. Água do trabalho delas. E elas tinham de tirar tudo de novo para o seu rebanho. Injustiça. Agora elas chegaram cedo. O rebanho descedentou, bebeu água e elas voltaram para casa. E o pai se admirou. E elas disseram, um egípcio. Lá na beira do poço. Nos defendeu. Nos defendeu. E deu de beber o rebanho. E nós chegamos mais cedo. Ele nos defendeu. E Reuel, o pai dessas sete meninas. Ele disse, por que vocês o deixaram lá? Chamem. Chamem para casa. Vamos hospedá-lo. Que ele venha jantar conosco. E Moisés vai. E diz a palavra que Moisés consente em morar ali com Getro. Ou Reuel. Ele consente em morar. Fica ali. A hospedagem. A hospitalidade dos beduínos. A hospitalidade daqueles nômades. Daquele povo ali do deserto. É muito grande. Porque eles sabem dos perigos. Eles sabem das pessoas que são desgarradas das caravanas. Dos perigos. Perigos de morte mesmo. E eles então se abrem para receber essas pessoas. Claro que não qualquer um. Mas havia muita hospitalidade. Moisés então vai morar com Getro. Com Reuel. Esses dois nomes da mesma pessoa. Getro ou Reuel. E a Bíblia nos diz que esse sacerdote de Midian. Deu a Moisés a sua filha Zípora por esposa. Mais um nome bíblico que talvez você não queira colocar na sua filha. Zípora ou Séfora. Esse nome significa pássaro. Pássaro. Nós sabemos que os nomes hebraicos todos têm um significado. E têm um significado também para a família. Para os pais. Não sei. Talvez Zípora tivesse muita agilidade. Talvez Zípora tivesse a beleza dos pássaros. No deserto não há tantos pássaros. Mas há pássaros muito especiais. E muito lindos com a sua plumagem. Zípora ou Séfora significa pássaro. Pássaro nos fala muito de liberdade. Nos fala de voo. De voar alto. De ir longe. De enxergar. De ver. De ver o que aqui na terra. Quem está só aqui embaixo não consegue ver. Talvez tenha de subir as altas montanhas. Para enxergar tão longe. Nós vamos ver Moisés subindo montanhas. Vamos ver Moisés enxergando tão longe. Enxergando tantas coisas. Deus lhe mostrando nas montanhas. No monte Horebe. Nas colinas do Sinai. Deus mostrando a Moisés. Coisas tão altas. Tão elevadas. Que talvez ele aprendeu com a sua esposa. Zípora. Zípora ou Séfora. Zípora ou Séfora. Pássaro. Liberdade. E voar. Zípora ao lado de Moisés. Fazia Moisés pensar em que o seu povo estava prisioneiro. Em que o seu povo estava escravizado. Zípora fazia Moisés pensar em liberdade para o seu povo. Em voar. Em buscar os sonhos de Deus. Mas Zípora é uma personagem que nós vamos ver assim. Que ela não esteve todo o tempo ao lado de Moisés. Quando Moisés vai para o Egito. Vai depois de ter um encontro com o Senhor na Sarça Ardente. Moisés vai só. Zípora fica. Ele vai só. Eles têm dois filhos. Eliezer e Gerson. E Zípora fica. E Moisés vai ao Egito. Só Moisés vê o que Deus está fazendo ali. Só Moisés viu aquelas dez pragas vindo sobre o Egito. E o poder de Deus atuando. Em Êxodo capítulo 18. De 2 a 6. Nós vamos ver aqui o retorno de Zípora. Para Moisés. Diz assim. Getro. Sogro de Moisés. Tomou a Zípora, mulher de Moisés. Depois que este lhe a enviara com os dois filhos dela. Dos quais um se chamava Gerson. Pois disse Moisés. Fui peregrino em terra estrangeira. E o outro. Eliezer. Pois disse. O Deus de meu pai foi a minha ajuda. E me livrou da espada de faraó. Veio Getro. Sogro de Moisés. Com os filhos e a mulher deste. A Moisés no deserto onde se achava acampado. Junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés. Eu. Teu sogro Getro. Venho a ti com a tua mulher. E seus dois filhos. Aqui então vemos novamente Getro ou Reuel. O sogro de Moisés. Sacerdote de Midian. Um homem que conhecia o Deus de Israel. Por que ele conhecia? Porque ele era descendente de Abraão. Porque Midian é descendente de Abraão. E ele conhecia o Deus de Abraão. Moisés casado com Zípora. Moisés vai ao Egito. Mas ele quer proteger a sua família. E ele deixa a sua família em Midian. Sabe. Às vezes nós queremos o melhor para a família. Mas diante de Deus a família precisa estar sempre junta. Sempre unida. Sempre juntos. Porque quando se separa se esfria tanta coisa. Zípora. Seu nome significa pássaro. Liberdade. E Deus queria mostrar através de Zípora. Aquilo que ele ia trazer para o seu povo Israel. Mas Moisés deixa que Zípora fique com seu pai em Midian. Enquanto ele vai ao Egito. E seus filhos. Gerson e Eliezer. E Zípora, sua esposa. Perdem cenas tremendamente maravilhosas. Não viram aqueles três dias de escuridão no Egito. Quando na terra de Gózinha havia luz. Não viram as pragas do Egito. Quando as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. As águas em todos os potes. Em todas as casas dos egípcios. Se tornaram em sangue. Não viram as rãs. As moscas. Os piolhos. As úlceras. A saraivada de pedras. A chuva de pedras. Não viram os gafanhotos. Não viram a Páscoa. O estabelecimento da Páscoa. O sangue do cordeiro. Nos umbrais e nas vergas das portas. Livrando as famílias de Israel. Do anjo da morte. Que passou naquela noite. Matando a todos os primogênitos. De homens. E dos animais. Nem Zípora. Nem Gerson. Nem Eliezer. Viram estas coisas. Eu sei que há muitas famílias que o pai, num momento de desemprego, de dificuldade, vai para outra nação. Vai para os Estados Unidos. Vai para a Europa. Vai para a Austrália. E deixa a família. Isto não é bom. A família separada não é bom. É bom que todos estejam juntos. É bom que estejam acompanhando e vendo o milagre e o que Deus quer fazer. Zípora, ela volta para Moisés. Quando tudo já aconteceu. Eles não foram testemunhas oculares. Tanto que depois você não vê falar nada dos filhos de Moisés. Nem Gerson. Nem Eliezer. Não foram líderes. Foi Josué. Deveria ser o filho de Moisés. Se a família não está junta, perde grandes privilégios. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. E vamos orar por você e sua família. Ore comigo dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração. Derramo meu coração na tua presença. Te peço perdão pelos meus pecados. Eis-me aqui para te amar e te servir. Perdoa-me, lava-me, limpa-me. E ajuda-me a caminhar em tua presença. Fazendo aquilo que tu queres. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do teu Espírito Santo. Os enfermos sejam curados. Os oprimidos sejam libertos. Aqueles que estão passando dificuldades financeiras. Recebam o toque e a direção do Senhor. Que a família caminhe junta. Junta na tua presença. E experimente ver os teus milagres. Experimente ver a tua glória. Que o Senhor abençoe cada lar. Cada pessoa que nos assiste. Com a tua paz. Com a tua salvação. Com o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.